Animou ou não? Amém, obrigado meus lindos. Pode sentar querido, por favor. Eita, 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 já. A brasa já está no ponto. Aleluia. Que bom estarmos aqui na casa do Pai. Eu estava orando, estava agradecendo, irmãos. Porque quando eu deparo com o Salmo 122, eu me sinto tão bem, tão feliz. Quando o Salmo disse, me alegrei, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, vir na casa de Deus não é nem um sacrifício. É uma alegria, é um privilégio. Oh, aleluia, vir na casa do Pai, receber tudo que ele tem para nós, irmãos. Isso é algo bom demais. Você se alega com isso? Ok. Hoje é um culto de oração. E... Você sabe o poder que a oração tem sobre a sua vida? Quando você ora, quando você declara, quando você intercede. Você sabe o que pode fazer na vida de uma pessoa? Irmãos, eu tenho percebido que muitas vezes nós estamos orando aqui aos domingos, todos os cultos, às sete e meia, meia hora antes de começar o culto. Muitas pessoas ficam conversando, irmãos. Quando a gente chega aqui, é tão bom orar, tão bom falar com Deus, irmãos. Irmãos, eu não posso me alimentar por você, nem você pode se alimentar por mim. Então, a oração, ela vai satisfazer a todos, mas desde que todos estejam no mesmo espírito. Na mesma mentalidade, no mesmo pensamento, falando toda a mesma coisa, irmãos. Irmãos, quando nós chegamos na igreja, irmãos, é um ambiente tão gostoso, tão maravilhoso, irmãos. Que você... Nós temos que começar a aprender a agradecer a Deus, desde quando nós chegamos na porta, até chegar aqui dentro, irmãos. Quando chegarmos aqui, irmãos, comece a agradecer ao Senhor. Eu continue agradecendo a Ele, porque Deus é tão bom, irmãos. Amém? Vocês me amam? Eu também amo vocês. Por isso que eu estou falando isso. Aleluia! Eu quero trazer hoje uma palavra que... Eu estava meditando na minha casa, irmãos, e... Às vezes, vai passando dias, meses e anos, e parece que a consistência do que nós... Daquilo que nós já temos por dentro, do que nós fazemos concernente à oração, parece que vai... Aquilo vai esfriando. É como quando você for a um churrasco e a brasa vão se apagando. Fica só a cinza, né? Então, eu estava lendo um texto... E sabe que na igreja primitiva o negócio não era tão fácil. Era mata, era prenda, era um monte de coisas, né? Paulo mesmo foi... Sofreu até umas horas, né, irmãos? Aleluia! Paulo foi um cabra que... Ele não morreu porque Deus estava com ele mesmo. Ele teria morrido. Sabe que você está vivo porque Deus está com você? Você sabe porque as pessoas que estão lá fora fazendo tudo errado estão vivas, irmão? Por causa do amor de Deus que está aguardando a vida deles. Esperando o momento certo, a hora certa deles entenderem que o melhor é ter Deus do que estar no mundo. Amém? Aleluia! Abre a sua Bíblia, por favor. No livro de Atos, capítulo 12, versículo 1. Aleluia! Aleluia! Atos, capítulo 12, versículo 1. Nós vamos ver aqui, irmãos, o que a oração pode fazer na vida de uma pessoa. O que a oração como igreja pode fazer na vida de uma pessoa. Irmãos, isso é muito importante estar vivo dentro da gente, irmãos. Que às vezes tem irmãos trabalhando, irmãos aí fora passando certos perigos. E às vezes pede oração, a gente nem lembra de orar, irmãos. Não precisa nem pedir oração. Irmãos, eu sou fruto da oração da minha mãe nesse lugar. Porque chegou uma época que eu achei que a igreja não era mais meu lugar. Olha que engano do diabo. E eu achei que minha vida era melhor lá fora, votando aquele homem incrível. Quase sem solução, mas glória a Deus pelo amor de Deus. A minha mãe, todo dia que eu ligava para ela, falava assim, filho, eu já orei para você hoje, logo cedo, quando eu acordei. Irmãos, eu sou fruto de oração. Sabe o que vocês que estão aqui podem ser fruto de oração? Às vezes vocês nem sabem, irmãos. Às vezes até o pastor Francisco falou para vocês, sem nem ter conhecido vocês. Porque o crente, ele ora por todos. E quando você ora por todos, aqueles que vão aceitando Jesus, também faz parte do fruto da sua oração. Amém? Aleluia. Atos capítulo 12, versículo 1, diz. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Olha que ousadia desse homem, né? Fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável. Irmãos, o que tem agradável nisso? Matar as pessoas. Só o cão, né? Vendo que isso era agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dois, os dias dos pães ázimos. Tendo feito, tendo o feito prender, lançou no cássere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados. É dezesseis, né? Total dezesseis. Cada uma para o guardar e tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cássere. Mas havia orações incessantes a Deus por parte da igreja. Irmãos, nós somos a igreja, amém? Você sabe que vidas poderão ser salvas através das nossas orações como igreja. Irmãos, essas orações que nós fazemos aqui, meia orança do culto, irmãos, nós estamos repreendendo ações do diabo, prendendo as pessoas para não vir à igreja. Quando você ora, irmãos, coisas acontecem. Quando você ora, irmãos, Deus pega junto com você. Quando você intercede por alguém, irmãos, aquele alguém está sendo solto imediatamente pelo poder da sua oração. Quando você intercede por alguém, irmãos, aquele alguém pode estar na sombra da morte, passando pelo valo da sombra da morte. Mas por causa da tua intercessão, Deus vai enviar anjos para que possam trazer vida naquela pessoa. Aleluia! Glória a Deus! Havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor de Pedro. Olha que coisa linda! Que unidade! Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados acorrentados. Irmãos, Tiago já tinha morrido. Pedro estava lá, você acha que Pedro estava pensando que ele poderia ser o próximo? E, na verdade, ele seria o próximo? Mas, sabe, irmãos, quem tem Deus não fica preocupado com amanhã. A Bíblia diz que basta para cada dia o seu mal, amém? Aleluia! Então, Pedro estava ali dormindo, tranquilo. Eu acho que ele estava dormindo melhor do que a gente na nossa cama, não é verdade? Aleluia! No meio de dois soldados, ele estava tranquilo. Mas havia um povo orando e intercedendo por ele. Oh, aleluia! Glória a Deus! E, sentinelas, a porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Diga comigo, repita comigo. Sobreveio um anjo do Senhor. E uma luz iluminou a prisão. Nesta noite, a prisão de oração, da falta de oração na sua vida, está sendo iluminada pela palavra nesta noite. Em nome de Jesus, irmãos. O crente sem oração, irmãos, é um crente sem poder. O crente sem oração, irmãos, não vai. Não funciona. É como uma lâmpada sem energia. Você vai lá, interruptor, bate lá, ela não acende de jeito nenhum. Precisamos orar, irmãos. Mas alguns pensam que a oração é só na igreja. Ah, estou na igreja, vou orar agora, meia hora, duas horas, uma hora. Não, irmão. A oração é constante. Irmão, estou no meu carro dirigindo, estou lá. De olho se alguém não está vendo, né? Orando. Por quê, irmãos? Tiago mesmo diz, Deus testemunha aqui. Diz que ele para no canto e começa a orar no carro dele. E coisas, Deus vai fazendo a nossa vida, irmãos. Porque a nossa fidelidade não é só aqui dentro da igreja. Nossa fidelidade principal é lá fora, irmãos. Deus não está olhando, irmãos, se nós estamos sendo fiéis aqui dentro. Deus está olhando se você está sendo fiel lá fora. Aleluia! Não devemos fazer para que as pessoas vejam. Devemos fazer porque Deus está vendo e ele é o galardoador das nossas vidas. Ele é que vai te galardoar pelo que você faz. Ele é que vai te presentear. Ele é que vai fazer com que coisas aconteçam na tua vida. Porque você não está fazendo porque os outros estão vendo. Você está fazendo porque você é fiel a ele. E quem é fiel a Deus, irmãos, está tranquilo. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E o anjo, tocando em Pedro, ao lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram. As cadeias caíram lhe das mãos. O anjo precisou soltar. Só o poder. Ele falou, levanta, vamos. Aleluia! Irmãos, o negócio é tão sério que você esquece a chave da sua casa. Você não consegue entrar em casa. Mas o anjo disse, Pedro, levanta e vamos. As cadeias caíram na sua mão. Você acha que o anjo foi lá e quebrou as cadeias. Só com o poder da palavra levanta, as cadeias já se quebraram. Porque o milagre já estava disponível ali. Irmãos, os milagres estão disponíveis nas nossas vidas nesta noite, irmãos. Se nós cremos no que a palavra está dizendo, irmãos, nossa vida vai cada dia melhorando. Não é o mesmo dia amanhã, não é o mesmo dia depois da manhã, irmãos. Hoje é um dia amanhã, é um novo dia, é um novo dia. Sempre novo dia, irmãos. Na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Disse-lhe o anjo, singe-te a calça ou veste a tua calça. As sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real. Olha que sonho bom. Acaba saindo da prisão, estava preso saindo da prisão, achando que aqui era só um sonho. Irmãos, era um sonho real. Era algo real, irmãos. Às vezes as pessoas estão na igreja, recebem com Deus, parece que aquilo é um sonho. Irmãos, o que acontece aqui é a realidade do poder de Deus na nossa vida, irmãos. Tem muitos pedros acordando dentro da igreja, achando que tudo que acontece aqui é só um sonho, irmãos. Nós vamos para o céu, nós temos o poder, nós temos a unção, nós andamos com Deus, nós temos o Espírito Santo. A palavra opera dentro de nós. Isso é realidade. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Então, saindo, seguia, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe, antes, uma visão. Depois de terem passado, a primeira e a segunda sentinela, o homem estava bem guardado, hein? Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. As pessoas pensam que o portão automático é só nos dias de hoje. Isso para Deus já é passado, meu filho. Isso para Deus já é, ó. Oh, aleluia! Mão, Deus é maravilhoso. Tudo que acontece nos dias de hoje, irmãos. Deus que fez, olha, é que nós ficamos sabendo agora, mas já existia. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Abriu automaticamente e saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou de Pedro. Então, Pedro caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Deus. A Bíblia diz que Deus envia anjos ministradores. Para trabalhar ao nosso favor. Irmãos, quando o diabo arma coisas contra nossas vidas, Deus já começa a enviar anjos ministradores. Para te guardar e proteger. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que os temem e os livram. Sabe por quê? Porque ele diz que ao nosso derredor está o diabo procurando a quem possa tragar. E ele não pode. Ele não pode. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos a igreja. Nós somos guardados por ele. Nós somos guardados um pelo outro através das nossas orações. Irmãos, a oração é tão importante, irmão. Nós orarmos um pelo outro. Nós intercedemos a Deus um pelo outro. Irmãos, a vez não sabemos nem o que está acontecendo com o irmão. Mas, irmãos, ore. Ore. Ore pelo seu irmão. Ore pelos nossos pastores. Tereza e pastor Francisco. Ore por eles, irmãos. Ame-os. E quem ama, cuida. E quem cuida, ora. Olha que coisa boa. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Qual era a expectativa do povo judaico? Mais um que ia morrer. Mas, sabe que para Deus não existe morte. Jesus disse que eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Irmãos, Deus é um Deus de vida. Deus não é um Deus de morte. O salmista diz, não morrerei, antes viverei. E contarei todos os feitos do Senhor. Sabe de uma coisa, irmãos? Você vai viver muitos e muitos anos. Você vai contar muitos e muitos feitos do Senhor na sua vida. O pastor Francisco e Tereza terão muito o que contar da vida de cada um, irmãos. De cada um se levantando com autoridade, com poder, com oração, com amor. O pastor Francisco vai cada dia ser orgulhado da sua igreja, do seu povo, irmãos. Porque a expectativa dele é que cada um de nós possamos crescer em espírito e em verdade, na palavra, irmãos. E cada feito nosso, que seja um orgulho para eles. Porque se for orgulho para eles, com certeza será para Deus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Deus é bom. Aleluia. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. Onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Irmão, coisa linda, uma igreja orando. Uma igreja orando, irmãos. É algo glorioso. O diabo, quando vê uma igreja orando, ele vem por um caminho e por sete ele fugirá. Porque é uma igreja unida em oração, irmãos. Inferno nenhum poderá contra ela. A Bíblia diz que toda arma forjada contra a igreja não prevalecerá, irmãos. E uma igreja que ora, irmãos, é uma igreja vitoriosa. Uma igreja que ora, irmãos, é uma igreja que agrada ao Senhor. E uma igreja que agrada ao Senhor, irmãos. É uma igreja que cresce. É uma igreja que avança. Glória a Deus pela liderança dessa igreja, irmãos. Tem nos incentivado a oração. Tem nos incentivado a leitura da palavra, de livros. Irmãos, sabe que isso tem feito tão bem para nós, irmãos. Isso tem sido um alimento tão sólido para nossas vidas, irmãos. Que nós nos sentimos seguros. Por que isso acontece? Porque a liderança da nossa igreja, irmãos, nos colocou essa disposição. Amém? Então, quanto mais oração, quanto mais leitura, mais forte nós seremos. Quanto mais, irmãos, nos disponibilizarmos a leitura e a oração, mais Deus vai agir neste lugar. Deus vai agir na tua vida. Deus vai agir na tua família. Deus vai agir no teu trabalho, irmãos. Essa igreja é uma igreja do Espírito e do poder. É uma igreja do povo da fé. É uma igreja que crê, acredita e anda cada dia, irmãos, vitoriosamente na presença de Deus, irmãos. Com cada feito que cada um recebe. Pessoas que estavam desempregadas, Deus abre portas. Pessoas que precisam de algo, Deus providencia. Porque essa é a igreja do amor, irmãos. Uma igreja que ama é uma igreja que ora. E por que essa igreja ora? Porque essa é a igreja do amor. As pessoas comentam, nossa, eu cheguei na igreja da Lapa, nossa, que recepção. Falei, querido, é a igreja do amor. Onde há amor, há o vínculo da perfeição. Aleluia, irmãos. Isso vai atraindo pessoas. Porque pessoas, tem igrejas que pessoas entram e saem, e elas não são nem percebidas. Mas aqui, irmãos, eu duvido sair sem ser percebidos. Oh, aleluia, irmãos. É um atrás do outro, pega outro, pega outro. Aleluia. E domingo eu estava aqui, quando acabou o culto, eu fui lá para o fundo, encontrei um casal que chegaram lá de... De Campina Grande. Campina Grande? Acho que é Campina Grande. Conversando com eles. Primeiro culto. Falei, me dá o seu nome aí, rapaz. O telefone, vamos trocar de telefone aí, rapaz. Ele falou, ó, estou feliz que eu estou chegando aqui. Eu falei, tem um pastor Francisco Tereza, somos a bênção, nossos pastores. Rapaz, esse cara é animado. E eles vão ficar com a gente aqui. Olha que bênção. Irmãos, essa igreja está crescendo. Mas por que essa igreja está crescendo? Porque está crescendo também na oração. Está crescendo também no amor. Está crescendo também na questão da disponibilidade. Na questão também da atenção para aqueles que entram por essa porta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha, quando Pedro bateu no portão, veio uma criada chamada Ruth. Ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre que nem fez entrar. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto à porta. Eles oraram tanto. Quando a bênção chegou, ficou assustado. Não, não é Pedro, não. É um anjo. Irmão, tem situações que a gente tem que estar muito ativo, muito, muito atento àquilo que nós estamos orando e que Deus pode fazer. Tem coisas que Deus faz e fica meio parado. Parece que você não está acreditando, irmão. Quando você ora, tem que acreditar que Deus já fez. E quando Deus fez, não é mais novidade, não. Aleluia, você gosta de querer ficar se alegrando só quando chega a bênção, irmão. Isso não é fé, não. A fé, ela se baseia, irmãos, no crente de ver. Quando você ora e sabe o que Deus faz, irmãos, quando a bênção chega, você fala, muito obrigado, pai. Eu já sabia que ia acontecer. Aleluia. Então você não vai ficar, aleluia, festejando. Porque a fé que está dentro de você, disse para você, quando você orou, que já era seu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, pai. Eles disseram, está louca. Ela, porém, persistia em afirmar. Que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Aleluia, irmão. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calasse. Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Irmãos, quando Deus opera na sua vida, irmãos, compartilhe com alguém. Para que a fé de cada um seja acrescentada através da tua vida, do teu testemunho. Deus faz tantas coisas por nós, às vezes ficamos quietinhos. Guardamos para nós mesmos. Sabe, irmãos, a vontade de Deus é que você compartilhe. Olha, Deus fez isso na minha vida hoje. Deus fez isso na minha vida ontem. Deus operou um milagre na minha vida tal dia. Deus curou da minha coluna. Glória a Deus. Aleluia. Deus me curou de tantas coisas, irmãos. Deus me livrou de tantas coisas, irmãos. Deus tem trabalhado na minha vida. Deus tem trabalhado na minha vida de uma forma, irmãos. E tem hora que olha para mim mesmo e fala assim, quem és tu? Quem és tu? Irmãos do céu. Se funcionou para a minha vida, funcionará para a vida de vocês. Aleluia. Porque tem hora, irmãos, que a sua alma, as suas vontades, elas gritam tanto. Que Deus sai de perto e você fala assim, continua aí. Vai aí. Porque é tanta força da alma e de expressão, irmãos. Que aquilo desagrada a Deus e pode entristecer até o Espírito Santo. E a minha oração é que eu nunca venha entristecer o Espírito Santo. Mas que eu possa em todos os meus dias agradar a Deus, ao Pai e ao Espírito Santo. Ao Filho, a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que aconteceu. Quando você ora e o milagre acontece, o inferno fica revoltado. Ele fica bravo. Mas sabe, irmão, que a braveza do inferno para nós não representa nada? Porque ele já é um perdedor. Já são perdedores. Já são derrotados. Aleluia. Então veja bem o que aconteceu. Sendo já dia, houve um pouco, houve, não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado, o procurado, não o achando, submetendo às sentinelas, a inquérito, ordenou que fossem justificadas. E descendo da Judéia para a Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Irmãos, nós somos seres espirituais. E nós agimos no mundo espiritual. E quando nós agimos no mundo espiritual, nós não agimos pela nossa natureza humana, mas é pela natureza do Espírito em Deus. Irmãos, a Bíblia diz que, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós lutamos, irmãos, com algo que nós não estamos vendo. Mas é algo que nós lutamos, não é com a nossa própria força, mas é pelo Espírito e pelo poder de Deus que opera em nós. Há um poder operando na sua vida. Há um poder operando em nossa vida. Há um agir de Deus na nossa vida, irmãos. Porque o apóstolo Paulo mesmo disse que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho era o poder de Deus. Então, irmãos, se você tem o Evangelho, tem a palavra dentro, tem o poder embutido dentro de você, irmãos, para desfazer as obras do diabo. Como Jesus foi ungido, irmão, você também foi ungido. Nós não fomos ungidos, irmãos, para ficar pensando, será que eu vou orar e vai acontecer, irmãos? Você foi ungido para orar e acontecer. Você foi ungido, irmãos, para impor as mãos e acontecer. Você foi ungido para mandar o diabo embora e ele tem que obedecer, irmão. Aleluia. Aleluia. Você gosta de ficar com medo, irmão, do diabo sair? Não. Ele não é nada para nós, não. A Bíblia diz que ele está colocado debaixo dos nossos pés. O mais que ele pode sentir, irmãos, é a marca do seu sapato. Sabe por quê? Porque ele está debaixo dos nossos pés. Aleluia. Tem pessoas que têm medo de orar por pessoas que, às vezes, estão com o espírito mal sobre a vida dela. Irmãos, eu não tenho medo, não. Porque sobre a minha vida, irmãos, há o poder de Deus. Irmãos, eu nem estava no verbo ainda. Eu fui chamado por uma irmã para orar pelo marido dela, que estava meio bravo em casa. Eu falei, eu vou lá. Eu vou lá. O homem estava quase doido, pastor Francisco. E eu cheguei lá com a minha esposa. Era umas onze e pouco, depois do culto. Depois do culto. Olha que coisa boa. Cheguei lá na casa dele. A mãe dele era espírito. Estava com o Zé de Deus trabalhando para o meu lado. Daqui a pouco ela vai cair. Aí eu falei para o homem, senta aqui para a gente conversar. Aí o homem se levantou e me pegou pelo meio. Quando me pegou pelo meio, a minha esposa falou que quebrou a coluna dele. Aí quando ele me pegou pelo meio assim, ele fez, ai! Ora por mim, pastor. Ora por mim. Ora por mim. Eu falei, senta aqui para a gente conversar. Depois eu vou orar para você. Irmãos, se você está com Deus, irmãos, pode ser quem for. Não terá autoridade sobre a tua vida, irmão. Não terá autoridade sobre a tua vida, irmão. Não tenha medo, irmão, de realizar a obra de Deus. Onde quer que você for chamado. Irmãos, pode me chamar onde for que eu vou. Eu vou, irmão. Eu vou, irmão. Porque eu fui chamado para fazer. Não fui chamado para ter medo. Medo não é bíblico, irmão. Medo não pertence a Deus. Nós temos que ser valentes e corajosos para realizar a obra do Senhor. Aleluia! Quantos e quantos na igreja primitiva que sofreram, foram presos, apanharam, outros morreram. Mas, irmãos, quanto mais aconteciam as tragédias, mais o evangelho era anunciado. Mais pessoas eram salvas. Mais pessoas recebiam milagres. Por quê? Aqueles que faziam, não ficavam com medo. Mas agiam com ousadia, com poder, irmão. Mas por que isso? Oração. Palavra. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, irmão. Aleluia! Você quer não ter medo? Ore. E medite na palavra. Você quer não ter medo de nada? Chegue. Chegue mais a Deus, que Ele vai se achegar a você. Se achegue mais a Deus. Como é que eu me achego a Deus? Através da palavra e da oração. A palavra e a oração é acesso para nos achegarmos mais a Deus. Quanto mais você se achega a Deus, mas você fica ousado para fazer o que Deus te mandou a fazer. O que Deus nos mandou a fazer, irmão. Aleluia! Amém? Abre aí, Efésios 1, 17, por favor. Aleluia! Paulo entendia muito bem sobre a questão da oração. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Aleluia! Vamos começar do versículo 15. Podemos ler? Por isso, também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós do Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Você crê, irmão? Você crê? Aleluia, irmão! Estou achando que não está crendo, não. Você crê, irmãos? Então, se você criar um poder operando sobre a tua vida, há uma eficácia na sua vida, irmãos. Aleluia! Então, se você crê, você vai agir conforme você crê. O que Jesus disse para Marte? Se crê, liberás a glória de Deus. Se cremos, irmãos, o que Deus quer fazer através da nossa vida, Ele vai fazer. Porque há um poder operando para isso. Há um poder, irmãos, liberado para mim e para você fazer o que Deus te chamou para fazer. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Diz aqui no versículo 20, O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o entre os mortos, fazendo-o assentar, fazendo-o assentar a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestado e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas, irmãos, debaixo dos nossos pés. Você está pisando na cabeça do diabo aqui nessa noite. Você está pisando nas armadilhas dele nessa noite. Aleluia! Você está pisando em coisa nessa noite. O que o diabo pensou que estava ganhando de você, você está pisando nele nessa noite. Aleluia! Porque Deus o exaltou a Jesus, colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e deu o nome à igreja. Você tem um nome, você tem um nome, você tem uma autoridade no nome de Jesus. Deus deu à igreja. E se Ele nos deu, irmãos, vamos usar esse nome. Aleluia! Vamos fazer valer esse nome. Vamos fazer valer aquilo que nós cremos. Vamos fazer valer aquilo que já está dentro de cada um de nós, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche, em todas as coisas. Aleluia! Você tem algo dentro de você. E muitas vezes nem você mesmo acredita. Você tem coisas fluindo dentro de você. E você ainda não despertou para aquilo que está fluindo dentro de você. E sabe o que está fluindo dentro de você? O poder da palavra. O Espírito Santo se movendo na sua vida. Querendo que você faça mais. Querendo que você realize. E muitas vezes você fica pensando, será que é da vontade de Deus? Irmãos, tudo que Deus te mandar fazer, irmãos, é coisa boa. A Bíblia diz que a vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, irmãos, Deus só quer que nós tenhamos atitudes. Dê o primeiro passo. Quando você der o primeiro passo, o Espírito Santo pega junto com você, e a obra é realizada. Irmãos, eu glorifico a Deus, porque essa igreja aqui, quando o pastor pergunta, tem alguém enfermo? Ninguém. Por quê? Porque é um poder operando aqui. O poder do Espírito Santo opera neste lugar. A unção está neste lugar. E a Bíblia diz que a unção espedaça todo o jugo. E a enfermidade é o jugo. E ela não ficará aqui. Uma igreja sadia, uma igreja alegre, uma igreja cheia, uma igreja animada. Uma igreja viva, irmãos. Aleluia. Esta é uma igreja viva. Mas viva por que ela é viva? Por conta da palavra. A palavra que está dentro de você, ela vai produzindo vida todos os dias. E essa vida, irmãos, ela é uma vida abundante. A vida que você tem, a alegria que você tem, irmãos, não depende do que você tem. Depende do que a palavra está, a forma que a palavra está fluindo dentro de você. Porque o viver na palavra, o praticar na palavra, ela é vida. Ela produz vida. Ela nos faz cada dia, irmãos, saber quem nós somos. O que nós podemos. Nós devemos. A forma como fazermos, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, que Deus espera de nós mais. Deus espera de nós mais. Deus espera mais de nós. Aleluia. Todos os cultos, irmãos, eu sinto uma alegria tão grande. Por ver o povo chegando. Por ver essa igreja avançando. E sabe, irmãos? Vai chegar o dia que não vai caber o povo aqui. E sabe que nós temos que começar a crer por isso e orar por isso? Pai, obrigado, Pai, pelo templo maior. Obrigado, Senhor, por recursos chegando, porque essa igreja, ela é próspera. Essa igreja, ela não é aquela igreja que fica pensando, será? Não. É a igreja que fala assim, vai acontecer e vai acontecer. É a igreja da fé. Irmãos, eu já estou orando nesse propósito. Pelo templo maior. Porque está chegando o tempo, irmão. Não cabe mais o povo aqui. Sabe o que é isso, irmão? Prosperidade. Deus prosperando a igreja. Deus prosperando a cada um dos irmãos. E Deus tem feito um trabalho maravilhoso, irmãos. Direcionando nossa liderança para que cada um comece a cuidar de alguém. Porque vai chegar uma hora que tem tantas pessoas aqui, que aqueles que ainda não estão cuidando, vai ter que começar a cuidar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu li um versículo de Salmo aqui, irmãos. Eu quero deixar para a meditação dos irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Obedeça. A senhora aqui dá umas travadas, né, Tiago? Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Eu sei que esse versículo vai abençoar a tua vida. Salmo capítulo 9, versículo 10. Salmo capítulo 9, versículo 10. Precisamos conhecer o nome daquele que nós, que nos faz avançar e realizar. Salmo capítulo 9, versículo 10 diz. Os que conhecem o teu nome, sabe que não desampararás os que te buscam. Os que conhecem o nome do Senhor, irmãos. Não vai ter medo de falar em nome desse nome. Vai realizar a obra através desse nome. Amém? Os que conhecem, os que têm convicção, vai fazer com ousadia. Porque não vai fazer no seu nome. É no nome dele. Tudo é ele, querido. Tudo é ele. Tudo é ele. Jesus disse que nada podeis fazer. Sem ele nada poderíamos fazer. E sabe por que está acontecendo as coisas aqui? Porque é ele que está fazendo tudo através das nossas vidas. Das nossas vidas. Aleluia. É o nome. É o poder. É a palavra. É a unção. É a sua fé. É a nossa fé. É a nossa ação. É a forma que nós cremos. É a forma que nós avançamos, irmãos. Aleluia. Deus conta com cada um de nós, irmão. Deus conta com cada um de nós, irmão. Aleluia. Aleluia. E se ele conta, irmão, precisamos fazer alguma coisa. Pessoas estão aí fora, irmão. Encontrei com uma senhora esses dias aí. Conversei com ela quase uma hora no carro. Ela e dois filhos. Comecei a orar por a vida dela. Vituações terríveis. Mas, irmão, nós que temos a palavra, não vamos ficar quietos. Vamos falar. Tenho uma Bíblia de presente para ela. E falei, olha, procura uma igreja. Deus te ama. E se Deus te ama, não despreze o amor de Deus. Procura uma igreja. Para que a vitória aconteça na sua vida, se a pessoa é de Deus. Aleluia. Aleluia, irmão. Aleluia. Aleluia. Duas criancinhas deste tamanho. Sabe, irmão? Tem coisas que a gente vê. E que desperta algo em nós. Que às vezes está muito confortável, irmão. Ficar só ali, quietinho, no cantinho. Mas quando você começa a ver coisas. E você começa a analisar coisas. E você fala, Senhor. Só a tua bondade, o teu amor e a tua misericórdia. Para que possa ser mudada a vida de pessoas. Vida de pessoas, irmão. Vida de pessoas. Todo dia eu transporto pessoas. E todo dia eu vejo as coisas diferentes. Todo dia eu estou orando. E eu sei que Deus tem propósito na nossa vida. Através da nossa vida. Para que vidas sejam mudadas e transformadas. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos ter um tempo de oração. Vamos ter um tempo de oração.